Vou entrar talvez aqui, talvez não, eu acho que é um dos casos mais surpreendentes do dia, né? Porque enquanto não houver justiça nesse país, enquanto aqui a gente não der exemplo para as pessoas, os casos semelhantes vão continuar acontecendo. Essa é a vítima, não é? Mas cadê os meninos? Cadê o menino e o amigo? Olha, essa semana, sobretudo, a Suzane Richtofen deu à luz ao menino que vai chamar Felipe, que tem o nome do pai. Ou seja, para a imensa maioria da população, fica a mensagem, aqui nesse país, aqui se faz, aqui não se paga. Porque uma moça que pouco tempo atrás contratou o namorado e o irmão para matarem com castiçal, com crueldade, o próprio pai e mãe, assim, foi feito pensando na herança, porque queria receber a herança antes do tempo natural das coisas, o dinheiro seria dela, uma hora ou outra. Mas não, ela queria que os pais fossem embora logo para ficar com o dinheiro. E agora, ela ganha as páginas da internet, o noticiário nacional, que acaba de ser mãe, como se nada tivesse acontecido. Vocês sabem que... Eu vou trazer aqui... Cadê a Suzane Richtofen? Em qualquer outro país decente, a Suzane Richtofen não seria mãe agora. Não seria mãe. Porque teria sido condenada à pena de morte, estaria morta, não teria como ser mãe. E fica só a memória do Manfredi e da Marisa von Richtofen. Vocês sabem que ontem, inclusive eu comentava com o meu diretor, o Rafael Perantunes, estão lembrados do caso da Isabela Nardone. A Isabela Nardone e Percival foi arremessada do sexto andar do prédio onde morava, né? Onde o pai morava. O pai e a madrasta jogaram a Isabela Nardone. Na China aconteceu algo idêntico em 2020, só que em vez de jogar uma criança, eles jogaram duas crianças. O pai e a companheira, a amante. O que aconteceu ontem com o pai e com a amante? Foram mortos. Injeção letal. Mataram os dois. Vai ver se agora na China, algum pai ou mãe vai se atrever a jogar filho pela janela? Não vai! Por que foi mostrado isso? Tá lá no meu Instagram, inclusive, a foto das criancinhas lindas que foram jogadas. E o pai teve a cara de pau de dizer que fez isso. Pelo menos lá ele confessou, né? Porque aqui o Nardone foi covarde, nem isso ele confessa. Foi condenado pela maioria do tribunal do júri, não confessa. Lá na China, pelo menos, ele confessou e disse o seguinte para as pessoas que estavam presentes. Não, realmente sim. Realmente eu matei porque eu queria recomeçar uma vida com essa minha mulher. Então não tem como recomeçar a vida com a minha mulher com duas crianças existindo já. Então joguei para elas não voltarem mais. Cadê aqui? Cadê o pai? Esse aqui foi morto, né? Aqui em Santa Catarina. Mais jovem de tudo. E o filho dele, cadê? Esse, pode dar a imagem, por favor. Que abraço falso, hein? Que abraço falso. Quem podia imaginar que o abraço dado por esse rapaz à mãe e que, por consequente, abraça o pai? Era pior que cobra. Esse rapaz está preso. Qual que é o nome dele, por favor? Ele matou o pai, o Márcio Eliseu, de 45 anos. Ele estava dormindo. Junto com a esposa. Qual o nome do suposto assassino? Bom, vou chamar de Francisco. Vem para cá, por favor. Vou chamar de Francisco. Vou chamar de Francisco. Vamos tratar ele como Francisco, então. Diz que o Francisco se junta com um amigo lá em Santa Catarina. pensa, ó, meu pai tem isso, meu pai tem empresa, meu pai tem muito dinheiro. Pensou o rapaz. Pensou o Francisco. Mas até a gente conseguir botar a mão nesse dinheiro, meu pai é jovem ainda, tem 45 anos. Vamos supor, vai, que ele viva até 90, 90 e poucos anos. Pô, esperar 50 anos para botar a mão na grana do meu velho? Aí ele deve ter se lembrado do caso da Richtofen, né? Deve ter visto essa semana a Suzane Richtofen, a filhinha linda que mandou matar o papai e a mamãe, dar luz a um filho. Aí ele deve ter olhado, penso eu, né? Para o amigo que falou, tá vendo aqui? Aí, ó, a Richtofen. Não quis ficar com dinheiro porque poderia. Ia ser um direito dela, se bobear a justiça daria. Mas tá aí, agora é mamãe, tá feliz. Não dá nada. E aí eles colocam o plano em ação. Quer ver? Me dá a câmera de segurança, por favor. O que é que é isso aí? São eles chegando, é o amigo chegando? Nesse caso, o delegado tá dizendo que a ação foi mais violenta que a Suzane Richtofen? Porque no caso da Suzane, a covarde, ela não botou a mão na cena do crime. A covarde mandou o namorado e o cunhado executarem os pais. O Manfred e a Marisa. Esse é o filho? Esse aí é o Francisco, de 18 anos, entrando na casa? E cadê o amigo dele? Que teria ajudado também. Ele coloca uma luva. Conhece bem a casa. Gente, amiga, só um minutinho. Vem pra cá, por favor. É Brasil, tá? Aliás, o Zamataro... Zamataro, não. Ô, Natália. Natália, pega no meu Instagram a foto das duas menininhas que foram mortas na China. Foram jogadas pela janela, pelo pai e pela madrasta. Porque ele queria recomeçar a vida. Mas lá os dois foram mortos. Só pra gente mostrar, em país decente, como é que trata bandido. E aqui no país, onde querem dizer agora que nem furto, tem que ser preso mais. É esse ponto que a gente tá chegando. Já já vai tá preso só homicida. E olha lá, até a saidinha. Eu vou mostrar pra vocês a foto das duas criancinhas que foram jogadas pela janela. Porque o pai queria recomeçar a nova vida com a namorada. Vai ver se lá na China vai acontecer de novo isso agora, depois da pena de morte que botaram no casal. Agora aqui no Brasil, a Ana Carolina Jatobá deve estar assistindo a gente agora, comendo pipoca na cama. Tranquila. O Nardone ainda tá preso, né? Mas tá em... Vai sair já já também. A Richtofen acabou de dar luz. Coitado do filho. A que picou o marido tá... Parece que tá... Virou motorista de aplicativo por aí. Ah, Bat, mas você acha que essas pessoas... Cadê a Suzane Richtofen? Você não acha que essa menina já pagou o que devia pra justiça? Quanto tempo a Richtofen ficou presa? Alguém pesquisa pra mim, por favor? Alguém sabe? Sabe, Percival, quantos anos ela ficou presa? Ela não ficou integralmente todo o tempo da pena para o qual foi condenado. Fechado. Em fechado, quanto tempo? Ah, não ficou mais do que 10 anos, Bat. Não, 20 anos fechado? Jamais. Jamais. Não, não. Jamais que ela ficou 20 anos trancada. Pode ver ali a primeira vez que ela sai no semiaberto. Pode pesquisar. Pesquisa aí. Vê rapidinho pra mim. Pode apostar 8 anos no máximo. Em fechado. E ó, saía pomposa, hein? Saía com toda a pompa aí, ó. Ó lá. E o povo abraçava, tirava foto. Vem pra cá. Eu fico chocado. Você também fica inconformado? Da mesma maneira que eu, você que tá me assistindo em todo o Brasil agora. Você fica inconformado com esse tipo de gente? Mas agora, esse novo caso Richthofen acontece numa cidade pacata lá do interior de Santa Catarina. Tem câmera de segurança. O pai jamais podia imaginar... Cadê a imagem aqui? Sabe por quê? Porque esse menino segundo delegado, ele era funcionário também do pai. O pai, com toda a gentileza... Pode encher a tela, Edu, por favor. Com toda a gentileza e carinho, deu um emprego pra ele na empresa porque ele não quer que o menino seja só um herdeiro. Tem gente aí que nasce e bota tudo na mão, faz com que as pessoas não trabalhem. Veja um exemplo aí dos grandes milionários do Brasil, dos grandes bilionários do Brasil. Os filhos trabalham. Os filhos começaram de baixo. Você vai chegar um dia à presidência da minha empresa, meu filho. Mas você vai começar de baixo. Vai aprender como faz. E você é dono do quê, papai? Sou dono de uma rádio. Então, você vai começar vendo como é que se atende ligação de ouvinte. Você vai passar pela recepção pra ver como é que trata as pessoas. Você vai passar depois... Você vai fazer estágio pra aprender como se opera uma mesa de áudio. Você vai fazer estágio pra saber como o departamento comercial trabalha. Como o departamento de operações que exibem os comerciais trabalham. Aí sim, um dia você vai chegar no topo como eu cheguei. Os grandes exemplos desse país de bilionários, os filhos trabalham e trabalham duro. Trabalham duro. Não é moleza, não. Não é moleza que o pai vai, pega a maleta de milhões e fala, vai lá, meu filho, gasta como quiser. Não. Porque o pai soube o valor do suor do trabalho. Soube o que é acordar cedo pra trabalhar. Não nasceu com a vida feita igual muitos herdeiros. Então, você vai chegar onde teu pai chegou. Mas tem um caminho a ser seguido. Mas nesse caso, não. Nesse caso, o menino, ele quis pular etapas e se uniu pra matar... Ó aqui a foto das criancinhas. Ó, Percy, olha que tristeza. Obrigado, Natália. Enche a tela, por favor. Olha, gente. O safado do pai e a madrasta jogaram esse menininho lindo e essa garotinha chinesa pela janela. Morreram na hora, foi do décimo quinto andar. Aí, quando perguntado, ele disse, ah, eu queria começar uma vida nova e as crianças atrapalhavam. Só que agora foram mortos. Os pais dessas crianças foram mortos. Diferente do pai da Isabela Nardone, diferente da madrasta também. Vem pra cá. E aqui no Brasil, volta a imagem de Santa Catarina, do filho abraçando o pai e a mãe. Era assim, se tudo for confirmado, se ele realmente for o assassino, era assim que ele queria ver os pais, apunhalando pelas costas. Não é isso, Cláudia? A nossa repórter ao vivo de Blumenau. Boa tarde. Oi, Bate. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Exatamente, viu? Essas imagens que a gente vê a partir de agora fazem parte de toda uma investigação da Polícia Civil aqui do município de Indaial, próximo a Blumenau, aqui em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí. Indaial, uma cidade bastante pequena, bastante pacata, uma cidade do interior. E esse crime choca muito todas as pessoas, os investigadores, inclusive o próprio delegado responsável por essa investigação. E ele, realmente, assim como você disse, ele disse que esse caso, ele é tão cruel quanto o caso da Suzane von Richthofen. Isso porque, justamente, a Suzane só foi responsável por abrir a porta pra que os assassinos entrassem na residência. Mas esse rapaz de 18 anos que a gente vê nas imagens a partir de agora, ele não só abriu a porta, como orquestrou esse crime por dois meses e ainda participou do assassinato do pai e da tentativa de assassinato da mãe. A mãe conseguiu sobreviver. Felizmente, ela está internada ainda. Ela saiu da UTI, esteve na UTI no início da semana, saiu da UTI e está internada ainda. Ela já passou também pelos procedimentos com a polícia. Ela não sabia de nada. Mas, olha só, primeiro eu já vou começar contando um pouquinho de como que aconteceu esse crime. Esse crime aconteceu no município de Indaial, na madrugada do último domingo. Por volta das 10 para 11 da noite, o casal, o homem de 45 anos, o Márcio Eliseu Melo, e a esposa dele, a mulher de 39 anos, eles foram dormir tranquilamente. E aí, então, o filho deles, de 18 anos, saiu de casa e foi na casa de um amigo dele. E por volta da meia-noite e 20, o filho retorna com esse amigo. Mas, até então, é claro, os pais e nem mesmo os investigadores sabiam que era o filho que retornava junto com o amigo. Sabiam apenas que eram duas pessoas que retornavam à residência, entraram na casa, eles sabiam todos os pontos cegos das câmeras de segurança daquela casa, porque tinham quatro câmeras de segurança dentro da residência. E eles sabiam os pontos cegos das câmeras de segurança. Por isso que o amigo não aparece nas imagens. Eles retornam na casa com facas. Só que, no caminho, o rapaz de 18 anos, que é filho do casal, perdeu a faca que ele trazia junto para assassinar os pais. E aí, então, o que acontece? Ele amarra uma camiseta no rosto, e a gente vê as imagens a partir de agora, e ele começa a andar até a cozinha, onde tem uma câmera de segurança. Ele sabia que tinha uma câmera de segurança, por isso ele tenta proteger a própria identidade. Vai até a cozinha para pegar uma faca para assassinar os pais, o pai e a mãe dele. Ele vai até a cozinha e, enquanto isso, o amigo dele já vai para a porta do quarto. Só que o plano dos dois era justamente que o amigo assassinasse a mãe e ele, esse jovem de 18 anos, assassinasse o pai, então. Só que o que aconteceu? É que, enquanto ele ia na cozinha pegar a faca e houve uma movimentação dentro da casa, o pai acordou e abriu a porta do quarto. E, quando ele abriu a porta do quarto, deu de cara com o amigo, então, desse rapaz de 18 anos. Esse amigo esfaqueou o pai diversas vezes na região do pescoço e o pai já caiu, então, ali morto, já ficou morto no local. A mãe, nesse momento, partiu para cima desse amigo e quem, então, partiu para cima dela, a partir daí com a faca já em mãos, foi esse rapaz de 18 anos. Esse rapaz de 18 anos esfaqueou ela pelo menos seis a sete vezes, de acordo com os investigadores na região do tórax. Ela caiu de bruxos. O amigo, novamente, esfaqueou ela mais algumas vezes e, aí, então, eles fugiram do local. Não levaram nada, fugiram dessa casa, foram para a casa desse amigo, trocaram as roupas, tomaram banho e descartaram todos esses objetos. E, aí, então, a mãe, infelizmente, conseguiu sobreviver. Ela conseguiu ir até a varanda da casa e pedir ajuda. Pediu ajuda, achando que era realmente um assalto, alguma coisa que tinha acontecido. E, aí, então, os investigadores começaram toda essa parte de investigação. Os familiares viram essas imagens que a gente vê aí desse rapaz indo para a cozinha e perceberam que a afeição, a forma de caminhar, até o próprio corpo do rapaz era igual ao jovem de 18 anos. E, aí, então, o jovem começou a ser interrogado. A mulher também foi interrogada depois que saiu da UTI, mas ela não imaginava em nenhum momento que era o filho de 18 anos que participava disso. Começou o interrogatório. A polícia, então, nessa quinta-feira, acabou fazendo a prisão desse jovem de 18 anos e também do amigo dele, que tem uma idade próxima ali, então. Fez a prisão e o jovem confessou. Confessou que ele daria para o amigo dele 50 mil reais em dinheiro para que o amigo dele ajudasse, né, nesse crime, contribuísse, então, assassinando a mãe dele. E, também, um carro da família. E, aí, então, depois que os pais fossem mortos, ele iria vender tudo, iria comprar um sítio, e, aí, então, eles iriam viver, ele, esse amigo, e, aí, do tráfico de drogas. Eles iriam viver dessa forma. Os pais desse rapaz, eles tinham uma pequena metalúrgica nessa cidade, mas eram, realmente, pequenos empresários. E, aí, então, esse rapaz falou que tudo isso foi orquestrado por cerca de dois meses. Ele ficou dois meses processando as informações, vendo o dia que ele poderia fazer isso junto com o amigo. E, aí, então, chegou à conclusão do último domingo e fez isso, de acordo com esse rapaz, e, de acordo com os investigadores, ele fez isso porque ele tinha um sentimento ruim contra os pais, porque ele era funcionário dessa pequena metalúrgica e os pais não tratavam ele como um filho, mas como um funcionário, durante todo o dia. Então, a partir daí, ele começou a ter, realmente, sentimentos ruins contra os pais e, aí, então, orquestrou todo esse crime e cometeu esse assassinato na madrugada do último domingo, preso nessa quinta-feira. E essa investigação ainda acontece por aqui, porque os investigadores, inclusive, agora, vem, se tem, ainda existe, né, esgotam as possibilidades de ter outros envolvidos e todas as outras possibilidades. Mas o rapaz, de acordo com os investigadores, já confessou o crime, ele teria feito 18 anos recentemente, então, e aí, por isso, também, os investigadores, no momento, ainda não divulgaram o nome desse rapaz, mas aí as investigações continuam. Só que é um caso muito chocante, um caso que, realmente, os próprios investigadores aqui, o delegado responsável, inclusive, por essa investigação, o Felipe Martins, ele disse que é um caso muito chocante, muito cruel e que, realmente, chama muita atenção aqui para a região.